Vem comigo aprender a cobrir um bolo de forma super fácil, dão só uma olhadinha nesse bolo, na cremosidade desse recheio, nessa massa molhadinha. Gente, seguinte, começo hidratando o chantilly, tá? E a forma mais fácil de você cobrir o bolo tá aí, com a manga de confeitar. A gente começa cobrindo o bolo de baixo pra cima, tá? Pra vocês verem aqui, o meu vídeo não tá acelerado. Então a gente vem cobrindo, passando o chantilly em torno do bolo. Você só precisa se atentar pra que não fique espaço, tá? Pra que não crie bolhas depois no seu bolo. E olha que legal, ele já vai ficando niveladinho, então na hora de você alisar o seu bolo, na hora de você espatular o teu bolo, fica muito, muito mais fácil, tá? Ou aproveita que você já tá aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, já deixa aqui nos comentários o tipo de vídeo que você quer receber, que eu vou gravar bastante coisa pra vocês, tá? Ó, siga cobrindo o bolo agora na parte de cima. É importante vocês cobrirem todo o bolo, lembrando, sem deixar espaço, tá? Agora fica bem prático pra alisar. Eu vou alisar o bolo usando uma espátula mesmo, dessas retas que a gente tem na confeitaria. Uma dica importante na hora de vocês alisarem o topo do bolo, é fazer com o chantilly, ele saia das bordas. Perceba que eu vou apertando o chantilly em cima e ele vai criando uma barriguinha pra fora. Isso é super importante, por quê? Porque a hora que eu vier alisar a lateral agora do meu bolo, eu consigo fazer com que as quinas se encontrem, então ela vai ficar bem perfeitinha. Ó, vou mostrar pra vocês o ângulo certo que você precisa segurar a espátula. É nesse ângulo, tá? Entre 30 a 45 graus. Assim o seu bolo fica bem mais lisinho. E perceba que se você segurar a espátula de forma correta, o seu bolo já fica retinho automaticamente. Aqui, gente, eu tô dando uma limpada nas minhas quinas, tá? Esse bolo será de quinas imperfeitas, mas quando ela tá bem grande assim, é bom você já dar uma limpada logo nesse começo. Agora, gente, vou passar nesse bolo uma espátula de textura, tá? Essa espátula aqui é uma queridinha, eu uso muito ela, principalmente quando o bolo é esses bolos mais básicos, mais masculinos. E aproveitando que eu tô ensinando vocês uma decoração fácil, né? Como cobrir o bolo de forma super prática, vou ensinar vocês a fazerem detalhezinho no bolo também. Aí, gente, tô com uma colherzinha de sobremesa fazendo o aspiral em cima, só pra eu não precisar deixar o meu bolo totalmente niveladinho, totalmente reto em cima. Agora, eu vou passar nas laterais do bolo um detalhezinho com o meu chantilly azul. Perceba que ele já tá hidratado, pigmentado. Com qualquer espátulazinha que você tiver na sua casa, até mesmo com uma colherzinha de sobremesa, você consegue fazer esse detalhe. Eu uso muito esses detalhes aqui no ateliê, tá? Você pode fazer da cor que você quiser, do tamanho que você quiser, na altura que você quiser. Aqui eu tô fazendo sem ver direito, porque eu tava gravando pra vocês. Mas é isso, você vai, encosta a espátulazinha com um pouquinho de chantilly na ponta e passa ela pra cima, subindo. E ela vai dando esse efeito no bolo, tá? Principalmente pra bolo masculino, eu uso muito. Agora, eu vou fazer um acabamentozinho nas bordas, tá? Nas quinas. Esse bolo é de quinas imperfeitas. Então, eu diluí o pó de decoração dourado com álcool de cereal. E com um pincel, eu vou passando delicadamente nas bordas. Também vou dar um brilhozinho aqui embaixo, tá? Um acabamentozinho nessa parte azul, que eu acho que sempre fica legal. Depois, vou dar umas espirradas de pó também no bolo, pra fazer um efeito. É um bolo básico, sem topos, sem muito detalhe. Então, eu gosto de finalizar eles assim. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!